Olá, eu estou lançando o meu curso a História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vilha e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o Boletim Marco Antônio Vilha. Primeiro, quero dar uma notícia para vocês. Eu acabei de fazer, quase agora, uma excelente, uma das mais brilhantes entrevistas, as quase 400 entrevistas do nosso canal, com o promotor aqui de São Paulo, o promotor Lincoln Gacchia. Muitos que não conhecem, escrevam em Lincoln Gacchia e toda a luta que ele desenvolve está lá em Presidente Prudente, toda a situação que ele vive, pessoal, no final eu entrei nessa questão, mas antes fizemos uma longa conversa sobre a questão do crime organizado. Esse não é, portanto, um acadêmico, mas é alguém que está lá na ponta, acompanhando há 20 anos tudo isso, investigando, dirigindo um conjunto de operações, e é um cidadão fantástico. É uma das melhores entrevistas, realmente o relato que ele dá com as informações que ele tem é para, em qualquer país sério, e eu quero que eu, você, nós, que o país seja sério, o nosso Brasil, é de arrepiar os cabelos. É por isso que ele é jurado de morte pelo PCC. E no final, até não quis colocar isso no início da entrevista, já explico, coloquei só no final, mas é uma das melhores entrevistas no nosso canal. O relato tranquilo que ele dá, sem panfletarismo, olha, vai ser indispensável. Então, eu já aviso para vocês, avise seus amigos, nós vamos postar ou amanhã, sexta-feira, ou no sábado, logo cedo. É realmente impressionante, impressionante, sem exagero. Eu fiquei impactado. E ele até percebeu, porque algumas questões que ele falou, eu não sabia. E olha, que eu acompanho o pari-passo e li muitos acadêmicos. Mas as questões que ele levanta são indispensáveis, tá bom? Isso é a minha opinião, creio que vocês... Outra vez o nosso canal tem esse intuito, né? Sair do lugar comum, dizer sempre as nações que eu não aguento. Minhas fontes, as minhas fontes, sério, minhas fontes... Quer dizer, o sujeito vira, no fim, porta-voz das fontes. Deve ser de Águas de Lindóia, né? Ademba de Caxambu, São Lourenço. Para achar a brincadeira, né? Mas, pô, vamos refletir um pouco, né? Vamos parar um pouco e pensar, né? Lembra daquele, não vou falar, coitado, jogador irmão ex-europeada que reclamava que ele não podia correr e pensar ao mesmo tempo, né? Foi o terceiro Mirandinha. O primeiro é o Mirandinha dos anos 70. Quem conhece futebol lembra dele, né? Do Corinthians e de São Paulo. Jogou até na Copa de 74, né? Um pouquinho. Teve aquela trágica contusão em São José do Rio Preto. Aquela foto terrível, né? A gente vê a perna dele dobrando. O segundo Mirandinha é aquele do Palmeiras. As pessoas devem lembrar, né? Jogava com o Edmar, etc. Chegou até ir para a Inglaterra. Mas teve algum problema lá, que eu não me lembro o quê. Foi um dos primeiros que ia para a Inglaterra, inclusive. E acabou voltando. E o terceiro Mirandinha é aquele do Corinthians. Mais recente, que o pessoal brincava, né? E que ele disparava, muitas vezes saía pela linha lateral. E falava, pô, não dá para correr e pensar ao mesmo tempo. Mas a gente tenta sair do lugar comum. Tenta não, eu faço. Olha as entrevistas. Não sou eu, não. Os entrevistados aqui são muito bons. É incrível como nós temos gente brilhante no Brasil. Tem muita gente boa. A grande questão é que tem muita gente ruim em lugar que deveria estar, sabe? Gente boa. Eu acho, assim, grosso modo. É isso. Nós somos só trocados em lugar, sabe? Porque tem muita gente boa. E o promotor Lincoln aqui, olha, é um cara fantástico. Eu falei no final até. Esse é um republicano. Para entender o que é republicano. No sentido clássico, tá bom? Vamos entrar, então. Eu queria, antes de pegar o tema principal, eu estou até assistindo só as manchetes que estão no ONU, mas eu acho que daí dá para a gente comentar. Itamaraty veio com um grave encontro de embaixador de Israel com Bolsonaro. Eu achei, eu fiquei, achei intolerável. Era caso, né, de pedir a retirada do embaixador. Evidentemente que no contexto atual, Itamaraty não fará corretamente, né? Primeiro precisar sair os brasileiros, ver como é que vão ficar, como é que vai realizar a... Como é que vai chegar alguma forma de relacionamento pacífico, porque não vai ficar de eterno assim. O conflito de Israel e o Hamas. Ontem eu expliquei. E ontem eu tinha dito, olha como é que são as coisas. Antes do encontro do genocida com o embaixador de Israel, eu tinha dito aqui o problema de quem estava querendo levantar o modelo de Israel e quem estava compromissado porque havia de pior na história do século XX. E acertei, né? E o embaixador de Israel dando opiniões sobre política interna brasileira, que é intolerável. Intolerável. E o governo está agindo corretamente. não é a hora de responder. Agora, ele tem de calar a boca, o embaixador, certo? Calar a boca, desculpe usar essa expressão, não se envolver em assuntos internos brasileiros e muitas vezes, ah, não sabia. Tem um pouquinho de informações, porque está ao lado de quem ele estava. Ontem não dá, né? Embaixador rebate crítico por reunião, não era para atacar ninguém na reunião, claro, não era para atacar ninguém. Ah, tá bom. Eu acredito. Sim, como eu acredito no Lobo Mau, né? Lembrar também que os brasileiros devem ser incluídos na próxima lista para deixar Gaza. E tem a questão de, diz um especialista aqui, segundo o ONG, que criação de dois estados não é mais possível. Se não é mais possível, o que é possível? Então, diria eu, eu e a torcida do Botafogo. Vamos esperar que o Botafogo, lá de general severiano, como se diria antigamente, né? Vamos também, diria outra coisa. Ou seja, é difícil fazer uma afirmação desse tipo, né? Sustentar, porque é a única saída. A questão, portanto, não é ter dois estados, que a saída correta é o Hamas. Aí, são os braços do Irã, por exemplo, lá com o Hamas, assim como com o Hezbollah. E tem esse episódio do Hezbollah, supostamente, estar atuando no Brasil teria duas pessoas e o ministro, outra vez, corretamente, o ministro Flávio Dino, que é, é, dizendo que nenhuma força estrangeira manda na PF, que vê a informação do primeiro ministro, trajo, um horror, né, de Israel, o Bibi, como é chamado, ter dito que tinha informado o Brasil, que não sei o que, que é isso, né? O Brasil não precisa desse tipo de informação. E respondeu, na lata, corretamente, o ministro Flávio Dino. Então veja como a questão é complicada. E ontem eu expus, hein, 11 pontos, hein, e vocês viram como a questão é complicada. E como nós não vemos dessa forma tão primária como alguns comentam, hein, eu vejo um minutinho, um minutinho, segundo, eu falei, meu Deus do céu, lá vem bobagem, dizem tanta coisa que lê, né, eu vou ler minhas coisas. Então, queria primeiro sobre Israel, deixar claro esse ponto e a questão do papel correto do Itamaraty. mais uma vez mostrando que é onde se formam os melhores quadros do Estado Brasileiro, o Instituto Rio Branco, tantas vezes já disse isso e é absolutamente verdadeiro. Bem, um grande assunto aqui, deixa eu só tirar, é que aqui a gente precisa bater o escanteio e fazer o gol de cabeça, né, também estou sendo originalíssimo a dizer isso, o Metrópolis, logo pela manhã, né, estou falando do Portal Metrópolis, excelente, de Brasília, uma longa matéria do Rodrigo Rogel, sempre um jornalista investigativo de primeira, né, e fui de manhã, já logo cedinho, lá, dei de cara com uma matéria que saiu de madrugada, mas eu li logo cedinho, depois ela recebeu uma breve atualização. A matéria tem Os Segredos do Sócio, o título é ótimo, tem as fotos do sócio do Flávio Bolsonaro naquela Copenhague, que era a Copenhague mais rica, acho que do Brasil, aquela loja, a Copenhague, era uma maravilha ali e tal, né, então, todo mundo sabia que tinha coisa ali, né, vamos ver se a justiça anda, né, porque tem coisa que a justiça esquece, né, a casa da segunda mulher do Bolsonaro, que está na Noruega numa creche agora, né, até hoje, e aí esqueceram da casa, ela pôs o nome do Maranjo, como ela comprou, né, a casa do Flávio Bolsonaro, lá em Brasília, grande Flávio, né, também, nada, vamos à matéria então, que eu acho que, ela, é o seguinte, vou ler rapidamente, vamos comentá-la, tá bom? ignorado ao tentar um acerto de contos, ex-sócio de Flávio Bolsonaro em loja de chocolates, ameaça contra tudo que sabe sobre o senador, se eu quiser, diz o ex-sócio, eu ponho o Flávio na cadeia, com o que eu tenho na mão, ele vai preso, sei tudo da vida dele, fecha aspas, isso é o ex-sócio, olha lá, repetindo, se eu quiser, eu ponho o Flávio na cadeia, com o que eu tenho na mão, ele vai preso, sei tudo da vida dele, então ele deve saber, presumo, fazer uma afirmação dessa, crimes que poderão levar à prisão de Flávio Bolsonaro, em regime fechado, pelo que eu entendi, qualquer pessoa de bom senso entende, né? Lista de segredos, a extensa inclui desmezadas para manter o silêncio de Fabrício Queiroz, até indícios de tráfico de influência no governo de Jair Bolsonaro. Bem, é incrível a urcrime em Bolsonaro, né? Falar Bolsonaro é falar em crime, ele é sinônimo, logo, logo, no dicionário de sinônimos, se incluir, né? É uma coisa assim, inacreditável. Eles não trabalham, isso que eu falei, é pôr uma carteira do trabalho e sai correndo essa gentalha, caterva, né? Vamos lá. Alexandre Feira Dias Santini circula desenvolvido por Brasília há pouco mais de três anos, sem que ninguém, ou quase ninguém, o reconheça como protagonista dos escandos mais ruidosos dos anos em que Jair Bolsonaro esteve no poder. Bombado com o jeitão de playboy, diz a reportagem, né? E super falante, ele se mudou da Barra da Tijuca para um flat à beira do Lago Paranoá, depois da eclosão da trama que pôs o clã Bolsonaro em apuros, continua Rodrigo Angel. Santini foi sócio do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente, em uma loja de chocolates da Copenhague, segundo o Ministério Público do Rio, foi aberta para lavar dinheiro. Pô, legal, hein? A gente pensa que é para vender chocolate, tomar café, sempre de boa qualidade, é Copenhague, mas não, era segundo o Ministério Público para lavar dinheiro. Bacana, hein? Em nome de Jesus e com Deus no comando, tá? Vamos em frente. Para os promotores que investigaram as chamadas rachadinhas, entre aspas, ele entrou na sociedade com uma espécie de laranja, de laranja e de luxo. Laranja e de luxo, achei ótimo, hein? Até eu rio, desculpe. Não faz muito tempo, a amizade de quase duas décadas que fez Fábio escolher Santino como sócio na chocolateria virou pó. É uma boa piada. Desde o primeiro turno da campanha eleitoral do ano passado, os dois estão rompidos. Nenhum nem outro explica os motivos da briga. Pessoas próximas a ambos dão versões diferentes. Umas dizem que o motivo é de ordem estreitamente pessoal, íntima até. Santino promoveu animadas festas privês que teriam deixado Flávio, seu convidado especial, em apuros. Hum, festas privês. Uau! Outra sustenta que o rompimento se deu por diferenças irreconciliáveis na condição dos negócios conjuntos. No primeiro semestre deste ano, Alexandre mandou para Flávio alguns recados cifrados pelas redes sociais. Abre aspas. Não adianta tentar escapar, tudo é questão de tempo, pois provas não faltam para os seus inúmeros crimes na política que vão te levar para a prisão. Prisão estão com caixa alta, tá? Chegou a escrever o ex-sócio em um dos postes sem citar o senador nominalmente. De lá para cá, muita coisa aconteceu e aqueles entre os dois escalou. Hoje, Santini trava sua guerra particular contra Flávio em duas frentes. Em uma de as, ele mostra a cara a cobra do ex-sócio e um valor milionário a título de acerto de contos, entre aspas, e não desabertamente tudo o que sabe. Em outra, longe de holofote, se coloca como homem bomba, detentor de segredos que assegura pode explodir a carreira do primogênito de Jair Bolsonaro. Continua a matéria de Rodrigo Rangel no portal Metrópolis. A parte mais visível da contenda ganhou forma nas últimas semanas com uma notificação extrajudicial do que os advogados de Santini enviaram para Flávio Bolsonaro. No documento de três páginas, a qual a coluna teve acesso, Santini afirma que ficou no prejuízo a abrir com Flávio, a bolsou Tini, chocolates e cafés, limitada razão social da loja de chocolates lá no shopping via parque na Barra da Tijuga. Na peça, primeiro passo de um processo judicial de cobrança, ele dá os números e cutuca a Flávio dizendo que ao fazer os aportes iniciais para a abertura do negócio, o senador pagou sua parte em dinheiro vivo. Eles adoram dinheiro vivo, né? Grande família, grande orcrim. Vamos lá. O grande família, grande orcrim, sou eu, tá? Continua. Santini diz que do investimento inicial de um milhão de reais, pôs 450 mil do próprio bolso, enquanto Flávio deu 200 mil em espécie. E a dentista Fernanda Bolsonaro, mulher do senador, aportou 350 mil por meio do Matete. Também sustenta que embora a sociedade fosse dividida no meio a meio, Flávio sempre ficou com a maior parte dos lucros, 1,7 milhão de reais, né? Dos quais 700 mil foram retirados em dinheiro. Contra 644 mil reais, quer dizer, era meio a meio, mas Flávio ficou com 1,7 milhão e o sócio com 644 mil. Ele não é bom em divisão, acho que o primário dele, o ensino fundamental, ou na época dele, o primeiro grau, não era, assim, dos melhores, porque é claro que a divisão só favoreceu a ele. Meio a meio, mas um ficou com 644 mil, outro com 1,7. Parece a Carolina Conká do Liz Gonzaga. Ouçam, Carolina Conká, tá? E o que ele faz com o Anselmo na música, né? Célebre. É interessante que de 1,7 milhão, 700 mil reais foram retirados em dinheiro vivo. Como? Não sei. Tá aqui. Ele é que tá falando, né? Estamos lendo literalmente a matéria de Rodrigo Ranjó. Vamos em frente. O ex-sócio argumentando que pagava contas de Bolsotini, da Bolsotini, que é a empresa, né? Sem ser reembolsado. É que quando foi preciso vender a loja, depois o estouro das rachadinhas, inviabilizar o negócio, ficou só com 529 mil, enquanto o Flávio recebeu 875 mil. Estranho que o escanto das rachadinhas tenha levado à falência da loja. Alguém pode falar assim, acho que a rachadinha era feita ali com chocolate, com, né? Alguma coisa, em abenta, né? O chocolate, língua de gato, olha, estou fazendo propaganda de graça da Copenhague, se pega uma língua de gato, acho que era assim, né? Eu acredito nisso, eu acredito mesmo, na família Bolsonaro, tem... Olha, é gente muito boa, em nome de Jesus, Deus do comando, os joelhinhos da Micheque. Bem, por essas diferenças, o ex-sócio agora cobra do filho de 01, Bolsonaro, exatos, 1 milhão, 473,349.046 centavos. E aí tem o trecho aqui da solicitação. Depois de enviar a notificação, o Flávio não respondeu. Santini fez mais um movimento rumo à judicialização da cobrança. No último dia 1, protocolou na justiça uma reclamação pré-processual com os mesmos argumentos, e listando os mesmos números, até agora, o novo resultado. Tem ela aqui na matéria Rodrigo Rangel no Metrópole. À luz do dia, mostrando a cara, o ex-sócio da loja de chocolates afirma que tem de cobrar de Flávio Bolsonaro é o que está detalhado na notificação extrajudicial e na reclamação pré-processual e nega com certa veemência que tenha conhecimento de transações e excusas do filho do ex-presidente. Nunca soube de onde vem o dinheiro em espécie. Meu negócio com o Flávio era apenas a loja. Nunca participei de nada que ele participa. Nem sei se ele participou disso em entrevista à coluna na semana passada. Tem os trechos aqui, está em áudio aqui na matéria. Ah, porém, um outro lado da guerra, bem mais sujo e pesado, segundo o Rodrigo Rangel. Vamos lá. Estou sendo literal. A coluna teve acesso a uma série de elementos que incluem documentos e registros de conversa de Santini com pessoas próximas que mostram que, por trás da cobrança judicial, ele se move a pressionar Flávio a acertar a que deve ser pena de revelar segredos capazes não apenas de abreviar a carreira política do filho 01 de Bolsonaro, mas também levá-lo para a prisão. Sim, se de um lado publicamente o ex-sócio de Flávio diz que não sabe dos supostos malfeitos do senador, de outro, na calada do submundo de Brasília, ele fala sem freios do que sabe e do que tem em mãos graças aos anos de intimidade. Dois pontos, abre aspas. Se eu quiser, eu ponho o Flávio na cadeia, com o que eu tenho na mão, ele vai preso, sei tudo da vida dele, e fecha aspas, afirmou dias atrás. Continua o Rodrigo Angel. Em um sinal do quão pesado está o clima entre os dois, o próprio Flávio procurado admitiu estar recebendo recados. E diz, diz Flávio, abre aspas, ele tem mandado recados esquisitos para mim, já me pediu dinheiro e eu não dei, não quero dar linha para maluca, é um ex-sócio e ex-amigo, disse o senador. Os segredos de Alexandre Santini que diz ter envolvem transações em dinheiro vivo que inclui aquisições milionárias de imóveis feitos por Flávio, pagamentos para despesas pessoais com recursos de origem suspeita, supostamente obtidos graças à influência do senador no governo federal durante o período em que o pai foi presidente. E bastidores de como ele, emparedado pelo escândalo das rachadinhas, administrou o silêncio do notório Fabrício Queiroz. O ex-sócio de Flávio tem repetido que está disposto a relatar tudo às autoridades e conta que tem se aproximado de advogados ligados ao PT que estariam dispostos auxiliá-lo na empreitada, garantindo a proteção necessária para que ele fale o que sabe. O rompimento definitivo de Flávio se deu com Santini pouco antes do primeiro turno das eleições. O ex-sócio afirma que procurou o senador em seu gabinete no Congresso e lá os dois tiveram tete a tete reservado e tenso, bastante tenso. Chegou para apresentar a cobrança e com a certeza de que a amizade outrora havia mesmo acabado. Eu falei, olha Flávio, está aqui a planilha que você me deve, sempre trazendo para o valor presente, todo o valor sem ser ajustado. aqui você me deve 1,7 milhão. Está aqui, olha, ele sabe o que é isso. Ele olhou e falou, tá bom, eu falei, tá, quando você pode pagar? Ele disse, agora eu não posso. Tá bom, quando você vai me pagar? Pensando bem, eu não vou te pagar, porque eu não te devo nada. Se quiser, procura justiça e você vai perder porque eu tenho poder. Conta. Ô, Alexandre, né? Olha, quem você, olha quem você é e olha quem eu sou. Você vai perder tempo e dinheiro. Você vai ser F1, reticências. Na linguagem bonita dos bolsonaros, né? Camoniana, né? Teria dito Flávia, ainda de acordo com os relatos do seu ex-sócio. Você vai ser F1, que lindo, é uma gente fina, né? Em nome de Jesus e Deus no comando, né? Foi depois dessa conversa que Santino começou a considerar a possibilidade de falar, não demorou para que e fizesse a dor saber de sua disposição na tentativa de acertar as contas. Curiosamente, entre os portadores dos recados para Flávia está a própria mulher do senador, cujo consultório odontológico em um centro clínico de Brasília tem sido visitada com frequência por Santini. Ele disse que, apesar de ter rompido com o marido de Fernanda, se é com o paciente de ar. Eu vou lá de tempos em tempos porque eu tenho que trocar meu aparelho. O filho de Bolsonaro, claro, passou a interpretar as mensagens como ameaça. Ao falar da coluna semana passada, Santini negou peritoriamente que a loja dos seus soclados do qual foi sócio com Flávia tenha servido para lavar dinheiro, como sustentar os promotores do Rio na investigação das rachadinhas. Talvez seja um cuidado para evitar mais embaraço. Afinal, admitir de viva voz envolvimento em uma trama criminosa poderia lhe render problemas. Aí sou eu, corretamente. Em sua outra versão, porém, esse cuidado não existe. Quando desfia, melhor dizendo, nem privado, a história dos tempos que esteve junto com o senador, ele fala sem reservas que o fluxo financeiro da loja realmente fugia dos padrões de um negócio normal. Diz, por exemplo, que no primeiro ano já foi possível recuperar na contabilidade oficial todo o dinheiro investido num negócio que não é normal em se tratando do estabelecimento que funcionava em um shopping que não está entre os maiores do Rio. O ex-sócio até brinque. Se fosse assim, todo mundo estaria investindo em lojas da Copenhague. Continua Rodrigo Rangel na reportagem no portal Metrópolis. Nas conversas reservadas, Santini tem mencionado ainda negócios exclusos que muitos outros amigos próximos de Flávia teriam feito em Brasília. graças à relação com os senadores esse negócio envolveria uma oferta de influência junto a órgãos federais durante o governo Bolsonaro. Parceiros de Flávio, que o conheci de longa data no Rio, chegaram a montar escritórios na capital com essa finalidade. Alguns deles, supostamente, com recursos obtidos nessas transações exclusos, teriam dividido os ganhos com Flávio de diversas formas, uma delas pagando despesas do 01. Continua Rodrigo Rangel. A reportagem é bombástica, bombástica, né? A mansão que Flávio comprou em 2021 no Lago Azul, no Lago Sul, perdão, Lago Azul está mais para filme, né? Lago Sul de Brasília, pelo valor declarado em pouco menos de 6 milhões de reais, por exemplo, teria sido imobiliada e equipada com presentes pagos por esses amigos. Entre os mimos, estariam aparelhos de academia de primeira linha que foram comprados pela turma e entregues diretamente na mansão. Santini guarda consigo as cópias das notas fiscais. A coluna teve acesso a partir delas e, de fato, o nome do comprador registrado dos documentos é de um advogado que, durante o governo passado, se apresentava em Brasília como uma espécie de atalho para quem quiser se aproximar de Flávio Bolsonaro. E vem a nota. A reportagem é excelente. Ainda analisa vários outros segredos. Tem a trama dos relógios, joias e luxo recebidos pelo ex-clã presidencial durante o governo, assunto que levou o Bolsonaro a virar alvo de mais uma investigação do STF. Ao listar que tem sobre Flávio, Santini tem exibido a partir do rolo da câmera de seu celular fotos de uma extensa coleção de relógios de luxo que diz o senador ganhou durante viagens oficiais e também de empresários interessados em tê-lo como amigo. Tem todas as fotos aqui. Só imagens de relógios baratíssimos. Você compra no ambulante. Rolex, Felipe, Rubloid, toda coisa assim. Ah, o Pateca. Só coisas, sabe, coisas tranquilas. Você paga cinco real como diria ambulante, é real. Tá bom? É um pessoal, é um pessoal, sabe, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Gente muito boa. Todo mundo é cristão aqui, tá bom? Temente a Deus, tá? É Santini de saber ainda, de acordo com a reportagem, como o Flávio virou um as do ramo. Imobiliário, a partir do período que ocupou uma cadeira de deputado estadual na Lerge. Várias das relações que hoje o senador da República, como aquisição de apartamentos em bairros nobres da zona sul-carioca, pediam andar inteira de um prédio de salas comerciais na Barra da Tijuca e chegaram a ser alvo por ação do MP Fluminense sob suspeita e lavagem de dinheiro. Os relatos do ex-sócio, se comprovados, podem dar força à linha de investigação iniciada pelos promotores, que acabou porque a justiça arquivou a acusação formal apresentada em 2020. A loja de chocolats não é o único hélio entre Alexandre Santini e Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Por um tempo, depois da eclosão de escândalo, o ex-sócio do Filho 01 funcionou como um ponto de contato com o Queiroz, o ex-policial que trabalhou como assessor dele na Lerge e foi acusado de ser operador do esquema. Queiroz e Santini se falavam com frequência. Alguns dos registros dessas conversas estão preservados até hoje. É o caso de um lote de autos nos quais Queiroz dizendo que está em apuros financeiros estou pulando uma fogueira. Pede dinheiro ao ex-sócio. Aí tem as fotos, tem áudios, tem documentos, reportagem. A reportagem é brilhante. Em pelo menos uma das gravações Queiroz se refere a Santini, Alexandre Santini, como um dos aliados da família que assim como eles se mantiveram fiéis, mas acabaram escanteados diferentemente de outros que se deram bem durante o governo Bolsonaro. Abre aspas. Não tem um da nossa época e não está bem. Queiroz afirma no áudio que se Santini pudesse socorrê-lo depois, nosso amigo, referindo-se a Flávio, faria o acerto de contas. A relação entre os dois é estreita. Santini e Fabrício se conheceram quando o ex-policiário era o principal homem de confiança de Flávio no gabinete da Lerge. E uma evidência de que integrava juntos o círculo mais próximo do hoje senador, quando Bolsonaro foi esfaqueado na campanha, em juízo de fora, os dois, Santini e Queiroz, que viajaram com Flávio de carro para a cidade de Mineira logo após receber a notícia. Indagado sobre a relação com Queiroz, Santini elogia o ex-faz-tudo do seu amigo. Dois pontos. Muito boa pessoa, infelizmente, foi abandonada pela família. É um cara bacana. Também acho. O Fabrício Queiroz é um cara bacana. Vamos em frente. Estamos concluindo. Paulista, Santini mudou para o Rio ainda na juventude, enquanto cursava administração de empresa. De família rico, o pai trabalhava com a Aldebrecht e a mãe é dona de um hospital. Já na capital fluminense, ele abriu uma empresa de importação na qual tinha como sócio, o Carlos Alberto Parreira, esse técnico da seleção. Foi nessa época que conheceu o Flávio Bolsonaro. Amizade se estabeleceu de tal maneira que em pouco tempo se transformou em um dos melhores amigos do senador e criou laços com todo o clã, incluindo o próprio Bolsonaro. Costumava participar de comemorações nas quais havia apenas integrantes da família. Aí tem um monte de fotos, mais documentos e vamos para a conclusão. Com Flávio Santino dividiu festas de arromba, de balada na casa do jogador Neymar, a Réveillon e Angra dos Reis. Uau! Após mudar-se para Brasília, ele chegou a abrir uma empresa de tecnologia que não tinha nem sede física. O endereço declarado era um terreno baldio na Asa Sul. A ideia de que surgiu de conversa com o lobista ligado a Frederico Assef, sempre ele, era aproveitar a boa relação que tinha com a então primeira família da República para ganhar dinheiro. Com capital social de 105 mil reais, a Santitec Suporte em tecnologia ficou aberta por 10 meses. Hoje, Santino se gabo de andar para o Brasil incógnito, sem ser reconhecido como o homem que o Ministério Público acusou de ser laranja de Flávio Bolsonaro. Ele diz, orgulhoso que sua fome na cidade é de riquinho e namorador. Uau! Quando é indagado, se acredita que ainda receberá o valor que cobra, o ex-sócio do 01 responde que sim, com a mesma naturalidade nega que esteja chantando Bolsonaro por debaixo dos panos, esteja apresentando uma conta maior do que aquela de 1,4 milhão que admite publicamente. É o que ele me deve, mas nada, jura, parece pouco para o tamanho da guerra que está instalada. Bem, a reportagem aqui que vocês podem acessar no portal Metrópolis do Rodrigo Rangel, tem áudios, tem os documentos, etc. Eu tentei fazer uma leitura dinâmica a mais rápida possível, expondo essa reportagem bombaz, toda sustentada e com todas as informações dos segredos do sócio, que segundo ele pode levar, segundo o sócio, ex-sócio, o Flávio Bolsonaro à cadeia, à cadeia, literalmente à cadeia. Bem, não é a primeira vez que a família Bolsonaro é acusada de crimes, né? Isso já ocorreu com o Gerrenan, com ele, com o Bananinha, com o Carluccio, com todo mundo. Aí nem se fala, né? Então, vamos ver se agora, nessa nova situação política, mudando, espero que o Ministério Público fez um bom trabalho no Rio, tudo indica, vamos ver agora com essas mudanças políticas no Rio, vamos ver se tudo isso deva ser devidamente investigado, porque o caso do Rio de Janeiro, porque começa tudo lá, causa estranheza, né? O episódio Marielle Franca até hoje não foi devidamente esclarecido, estamos falando de um fato, um duplo assassinato há cinco anos, né? Isso, entre tantos outros fatores. Agora, uma intervenção federal de novo tipo, uma GLO, mais com a parização da Marinha, do Aeronáutico, questão dos portos, dos aeroportos, também, no caso, isso se aplica ao caso de Santos, etc., mas eu estou falando do Rio, e é necessário esclarecer o que é que está acontecendo, né? Porque algo é muito grave, o Flávio, as acusações, o sócio tem, então, documentos, que mostram alguns deles, tem áudios, e teria ainda mais documentos, e tem a foto de todos os relógios, supostamente, de Flávio Bolsonaro, e o Fabrício Queiroz está por ali, né? Não foi eleito a coisa alguma, não recebeu apoio da família, como candidato deputado estadual, e certamente, dependendo das circunstâncias, pode ele, ou a filha, que esqueceram da filha, lembra da filha de Fabrício, Queiroz, ou a filha do Queiroz, poderá, eventualmente, até falar. Claro que é uma espéxis de pacto entre toda essa gentalha, lembra os que fizeram, que participaram da rachadinha no gabinete da Lerge, de Flávio Bolsonaro, três vezes deputado do Estado, mais de cem pessoas. Eu vou conversar, espero, conversar com, já falei aqui com a Juliana Dalpiva, jornalista, tem o livro, eu estou com o livro dela lá em cima, ver se eu converso consigo na semana que vem, ou na próxima, conversar mais detalhamente sobre o livro dela, que tem muitas informações sobre o que ela chama de clã Bolsonaro, e essas atividades que eu chamaria de, de pouco republicanas, mas a reportagem do Rodrigo Rangel é fantástica, fundamental para os brasileiros, e que fortalece aquilo que nós sempre dissemos, nós tivemos aqui um combate intransigente no último quadrino presidencial, porque sabíamos o que significava o Bolsonaro para o Estado Democrático e Direito Brasileiro, ele queria destruir a democracia brasileira tão recente, e foi tentando minar, inclusive um artigo hoje, fantástico, mais uma vez, do Rui Castro, que acha que amanhã sai na edição impressa, agora está na online, fantástico e tal, mas ele queria, fazendo uma brincadeira, depois pode se der, se for o caso, a gente dá uma lida e comentar amanhã, mas o que interessa em relação a essa questão, é que está tudo aí, a reportagem tem, sustentar, mais que sustentar, tem umas relações muito estranhas, lembrar que Guilherme Amado, também no Metrópolis, tinha feito toda aquela, aquela questão que envolvia a segunda mulher, o tal de Marcelo, que seria uma espécie de babá, de luxo, do Jair Renan, todas umas confusões que ocorreram, esse rapaz sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, uma espécie de Gasparzinho, desapareceu, né, tem outros episódios, lembra de um primo da Micheque, né, eu sei tudo, como você obteve, teria dito numa rede social, o rapaz em Brasília, no Distrito Federal, também sumiu, não apareceu mais, tem certas coisas que ninguém sabe o que acontece, né, se as pessoas são silenciadas ou optam pelo silêncio, não sei, né, tudo isso, nós vamos esperar que a justiça investigue, nós não podemos esquecer os crimes de Jair Bolsonaro e Soca Terra, isso tem que ser um compromisso nosso, aqui dos democratas, não esquecer, né, e isso tem, porque ele continua, ele ontem com o embaixador de Israel é algo intolerável, ele vinha a São Paulo, a Santos, e ele está lá na entrega dos dois caminhões de bombeiro, um negócio inacreditável, ele foi iniciado de um milhão de reais pela Assembleia Legislativa aqui de São Paulo para não pagar as multas, inacreditável, inaceitável, né, então, ele despreza a justiça e depois as pessoas reclamam, é, as pessoas ficam desestimuladas com a justiça, com os poderes, mas por quê? Porque fica havendo tudo o que ele faz, ele é condenado três vezes pelo TSE e parece que está tudo numa boa, claro que eu sei que vamos passar para as ações penais, eu volto a dizer, condição fundamental esse ano, o ministro Alexandre Moraes, encaminhá-las ao Supremo Tribunal Federal, porque são várias, né, e aí os inquéritos sendo recebidos, recepcionados, como achar melhor, aí tem o devido andamento, e ele virando réu, vai ser réu em vários processos, e vai ter, vai ser condenado inevitável, com o golpe de Estado fracassado em 8 de janeiro é um deles, né, então, não faltam testemunhas, não faltam documentos, as provas são robustas, vamos ver se agora a coisa anda, a lentidão é um problema do Brasil, né, e isso faz com que uma questão, você comece a desmoralizar as instituições pela lentidão, não é que você queira queimar etapas, impedir direitos e defesa, ninguém está falando isso, mas é cumprir o que determina o ordenamento legal, mais uma vez, portanto, não é obsessão, como algum bobinho pode dizer sobre a urquim Bolsonaro, né, mas é incrível como eles sempre estão envolvidos com o Maracutai, é isso, aguarde a entrevista brilhante do promotor, isso que é homem corajoso, Lincoln, aqui, que nós vamos apresentar aqui no nosso, no nosso canal, estou até com ela, aqui, é um pedacinho, é que nós, deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui um trechinho, Lincoln, Gakia, mas, não, não vou, não, tem uns, olha, eu fiz uma síntese aqui, tem sete páginas, seis páginas do que ele falou, e peguei só um trecho como título, mas olha, o que o promotor Lincoln, Gakia, apresentou, realmente, é impactante, por isso, eu quero deixar essa entrevista em destaque durante dois dias, provavelmente, sábado e domingo, porque é mais, vocês mais que merecem, e compartilhá-las, né, eu vou, na verdade, não vou, eu ia fazer recortes, daí o plural, mas eu prefiro, acho, fazer um só, se for o caso, depois até recortar algumas partes, mas compartilhe, realmente, é impactante, tá bom? Nos encontramos amanhã, e temos mais uma série de entrevistas, que eu vou avisando o Paulo Atinamento para vocês, sempre no sentido da defesa das instituições democráticas e republicanas, até! Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila, e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil, tenho certeza que vocês vão gostar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto